Começa hoje a primeira turma inscrita para a primeira colônia de férias virtual do Sesc Goiás. Nós vamos conversar agora com o coordenador de esporte e lazer do Sesc Goiás, Samuel Estival, que está ao vivo conosco. Samuel, bom dia. Obrigada por atender ao nosso convite para a gente contar um pouquinho mais sobre essa colônia de férias, que está todo mundo assim. Como é que vai ser virtual? Como é que vai ser com essa criançada? E aí? Um bom dia a todos. Então, o Sesc, esse ano, com essa novidade, em tempos de pandemia, em tempos de restrição para o lazer, o Sesc traz essa novidade em uma colônia de férias virtual. Como você bem disse, essa semana começa a primeira de três semanas da colônia de férias virtual do Sesc, além de uma série de atividades para movimentar essa criança em casa, para dar essa alegria nesse tempo de pandemia para a família e formas de se divertir em casa. Então, o Sesc, a partir do seu rol de serviços dentro da área esportiva, dentro da área de lazer, traz mais essa novidade. Inscrições gratuitas. Criançada de 7 a 11 anos podem participar à vontade. É só entrar no nosso site lá, preencher o formulário. Se não der conta de participar essa semana, semana que vem tem mais. Então, fique atento. É uma oportunidade de ter lazer e lazer de qualidade. Inclusive, o site está na tela para quem quiser participar. Samuel falou já. São crianças de 7 a 11 anos e as inscrições ainda estão abertas. Agora, Samuel, o que a gente quer saber, e eu acredito que quem também está esperando ali para começar, que já fez a inscrição, enfim, está se perguntando, como é que vai ser? Vai ter um determinado horário que vai ser transmitido simultaneamente para um grupo grande ou eles vão recebendo vídeos individuais? Como é que vai ser isso? Isso. É o mesmo formato que a gente trabalhava no presencial. Ao longo de 28 anos, a gente traz esse formato agora para a era digital. Então, serão atividades em horários programados, no período da tarde. Então, a galera que vai se inscrever aí tem uns grupos de trabalho, os grupos de colônia de férias, supervisionado por mediadores, recriadores do SESC. Então, serão uma série de atividades, onde a base dessa história é uma visita ao Museu Goiano. Então, por meio de uma equipe de agentes secretos infiltrados, a gente vai fazer um passeio pela essa história goiana. E nesse passeio, a cada momento de descoberto de objeto secreto, a gente vai fazendo atividades, oficinas, vai fazendo atividades, trabalhos manuais, vai brincando com essa criança dentro de casa. Então, é pelo ambiente virtual. Então, a criança tem que ter esse recurso tecnológico em casa para participar com a gente. É supervisionado, como eu disse, com os recriadores. E todo o tempo, se os pais puderem acompanhar também, a gente pede se envolver nessa história mágica que a gente vai criar. Ô, Samuel, normalmente a colônia de férias do SESC, ela atende crianças menores também. Nesse caso virtual, não vai ser menor, porque eu imagino que é porque é difícil controlar essa criançada, segurar em frente ao computador, né? Por isso. Sem dúvida. A escolha de 7 a 11 anos, ela tem a percepção quanto a manusear esse tipo de tecnologia, a familiaridade com esse tipo de tecnologia. Então, essa experiência de 7 a 11 anos é justamente por conta dessa faixa etária. A gente queria estar atendendo todo mundo. Queria que os pais, a gente saiba como que é a dinâmica, bem nesse período de férias também, mas é o novo normal. Então, esse serviço que o SESC traz, essa novidade, a criançada pode se divertir à vontade aí nesse período de férias, nesse novo normal. Que maravilha, então, Samuel. Obrigada, viu, pela participação. Tá o site aí na tela pra você, pai, mãe, que quer escrever o seu filho e ainda não escreveu. Vai lá, que tem muita experiência bacana. Eu não sei vocês aí, pais, mas eu me lembro na época de escola que amava quando tinha feira de ciência. Agora, acho que nem chama isso mais, né? E aí vai ter muita experiência pelo que eu vi ali, ó, nas imagens, que vai ser tipo feira de ciência. São coisas que brilham os olhos das crianças. Então, escreva seu filho, sua filha, que dá pra participar e vai ser muito bacana. Obrigada, viu, Samuel, pela participação ao vivo conosco. A gente agradece.